Bom dia! Bom dia pra você! Como é que foi o seu Natal? Foi legal? De 24 pra 25 foi legal? Ontem que foi ontem, verdadeiramente, que o Natal foi ontem. Foi bom, foi legal, ganhou presentes, comeu bem, hein? Comeu bem. Você não comeu tão bem, não ganhou muito presente, mas o que importa é o espírito natalino, né? Porque a pessoa comercializou demais essa data, muitos presentes, muita comida, outros com poucas comidas e sem presentes, mas o mais importante é que você tenha parado pelo menos um minuto e pensado no aniversariado. E nós estamos aqui, ao vivo, largando do box, box fechado, sem os perigos, mas vamos pra pista e vamos com tudo, vamos com você até as sete e meia da manhã. E hoje quero aproveitar pra agradecer o meu amigo Hernani Alves, grande repórter Hernani Alves, meu amigo que me substituiu esses três dias aqui e muito bem. Um abraço, um beijo no teu coração, Hernani. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela sua demonstração de lealdade, de fidelidade, que é muito difícil hoje em dia, mas você deu uma demonstração fortíssima. Um beijo pra você do coração e vamos que vamos. E o balanço geral começa com os principais assuntos de hoje. A situação da Rocinha, 24 horas depois de um tiroteio intenso no dia de Natal. Um rapaz e um policial militar ficaram feridos. E tem também um idoso de 81 anos que desapareceu de um hospital na zona oeste do Rio. E tem mais, turistas se perderam na floresta da Tijuca. Olha aí, imagens ao vivo, imagens ao vivo. Os bombeiros estão fazendo buscas no momento. São 6 horas e 32 minutos, pulou o relógio agora. E nós estamos ao vivo lá também. Daqui a pouco mais informações. Também temos informações do trânsito e tudo o que acontece no Rio. Você vai ver aqui ao vivo no Balanço Geral da Manhã. Policiais da Cidade de Deus prenderam dois homens com um carro roubado. Eles tentavam comprar drogas quando foram surpreendidos por policiais militares da UPP. A Isabela Veiga tem os detalhes. Racha! Luiz Fernando da Silva, de 18 anos, e Alan Silveira Lopes, de 29, foram presos em flagrante por receptação de veículos. O carro que Alan dirigia foi roubado no recreio dos Bandeirantes no último dia 6. Os dois foram surpreendidos por policiais da UPP da Cidade de Deus, próximo a um local de venda de drogas na comunidade. Onde, segundo a polícia, se preparavam para comprar entorpecentes. Luiz Fernando trabalhou como ator no documentário Cinco Vezes Favela, onde interpretou o personagem Buiu. Quer falar com a gente? E se defenderam? Antes de completar a maioridade, Luiz Fernando já havia cumprido medidas sócio-educativas por associação ao tráfico de drogas, furto e disparo de arma de fogo. Agora, que completou 18 anos, vai responder por receptação de veículos e pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Uma boa pena. Embora a gente saiba de 1 a 4 anos, entra a lei 9.099 e aí transforma isso em pena alternativa. Não sei se o fato, né, agora vai caber ao juiz ou à juíza, o fato de já, antes de ser maior, ele já tinha uma capivara legal, né? E aí trabalhou no filme Cinco Vezes Favela, achou que era ator, deixou de ser ator para ser atoa. Aí foi ser atoa, agora vai para a cadeia, já é maior de idade, já vai ficar fichado na manha do gato. São 6 horas e 34 minutos no Rio de Janeiro, estamos ao vivo aqui na Record. Policiais militares do 9º Batalhão fizeram uma operação na comunidade do Muquisso. Foi depois de uma denúncia feita aqui pela TV Record. A informação era de que traficantes da Palmeirinho, Honório e Gurgel, tentaram invadir a comunidade que fica em Guadalupe. Cinco suspeitos morreram na ação. Já já tem a reportagem completa aqui no Balanço Geral amanhã. Daqui a pouquinho você vai acompanhar tudo de perto. O ataque ao monumento de Carlos Drummond de Andrade em Copacabana foi flagrado por uma câmera da prefeitura. Leandro Historiara é o repórter. Rasca! Quem passeou no calçadão de Copacabana e viu a estátua do poeta mineiro assim, ficou indignado. Eu acho isso absurdo, eu como morador daqui, eu acho isso daí que eu vou contar um vandalismo de pessoa que não tem caráter fazer um troço desse. Nossa, deprimente, não tem outra expressão. Eu fico horrorizada com a maldade do povo. É uma figura tão bonita, tão querida. Todo mundo para, todo mundo bode com ele, manchar ele todo assim. Tristeza também para a família de Drummond. Rita é prima do poeta. Isso aqui é um patrimônio, né? Ele foi uma pessoa muito importante na vida de todo mundo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, apesar dele ser mineiro. Eu fico muito triste com isso. O monumento a Drummond já sofreu vários ataques. A primeira pichação aconteceu em 2002, meses depois da estátua ser inaugurada. Os óculos do poeta já foram roubados pelo menos oito vezes. A última foi em maio do ano passado. Cada substituição custou três mil reais à prefeitura, que instalou uma câmera para monitorar a estátua. Desta vez, os vândalos foram flagrados. Observe as imagens registradas pelo Centro de Operações do Rio. Um casal se aproxima por volta de 1h20 da madrugada. Um homem, que está de boné e capuz, começa a pichar. Logo depois, é a vez da mulher. A ação durou cerca de três minutos. A estátua foi limpa por um comerciante da região. Mas o monumento a Drummond não foi o único atacado. A estátua do jornalista Zózimo Barroso do Amaral, que fica no posto 12 no Leblon, também foi alvo dos vândalos. Este foi o segundo ataque ao monumento, que foi inaugurado há 12 anos. As equipes da prefeitura fizeram a limpeza da peça. A delegacia de Copacabana está investigando os atos de vandalismo. Olha, eu vou te contar um negócio. Eu não sei o que é um animal irracional, mas pior, porque o animal irracional, considerado irracional, são mais amorosos do que esses imbecis que estão ali. Primeiro eu estou me referindo àquele casal, casal de vagabundos, né? Vamos começar a colocar o trilho no trem. Aliás, a partir do ano que vem, eu vou, entendeu? Eu acho que eu estou ficando muito bonzinho, entendeu? Eu tenho que voltar a ser o que eu era antes, que é para arregaçar esses malucos no pau. Então é o seguinte, é isso aí. Por exemplo, se eu sair, eu digo isso sempre, né? Porque se eu sair no meio da rua aqui, esses caras aí, por exemplo, esse casalzinho aí, que não tem nada para fazer, que não faz nada, esses casalzinhos, pode estar ali, vamos tirar foto, sou teu fã, todo celular, todo celular tem uma câmera, eu vou tirar foto, porque eu não conheço. Agora, você que está em casa, você quando olha a fucinheira, fucinheira não é que eu vou agredir os animais, as carrancas desses dois, tanto dele quanto dela também. Bota a cara dela no ar, bota a carranca dela no ar para te mostrar a maldade que fazem. Não é só, gente, pelo amor de Deus, Carlos Drummond de Andrade tem que ser respeitado há de eterno nesse país. E aí, está lá, está lá a homenagem, está lá a estátua de Carlos Drummond de Andrade, quer dizer, um patrimônio, todo mundo para ali, turistas, brasileiros também, de outros estados, e aqui no próprio Rio de Janeiro, para, tira a foto com o Carlos Drummond de Andrade, com a estátua de Carlos Drummond de Andrade, com o monumento de Carlos Drummond de Andrade, tira a foto e volta para trás, aí, mal não vai. Tem uma hora que aparece bem a carranca dessa garotinha aí também, que o pai e a mãe não devem estar sabendo o merdelê que elas estão fazendo aí, ó. Tem que botar a carranca, escrachar a carranca deles no ar, vem para trás aí um pouquinho, pode passar para trás aí um pouquinho, que aparece, que ela vai lá e picha também, é sem vergonhazinha, picha, sem vergonhazinha, picha também. É, é o cacimba, é pau no lombo sem massagem. Fazem isso com a cultura do país, fazem isso com uma homenagem ao grande escritor Carlos Drummond de Andrade, mas, pelo amor de Deus, ainda foram também nos ossos do Barroso do Amaral, ainda foram lá e picharam o monumento. Vocês não têm o que pichar? Vem aqui, vem aqui que eu vou arrumar um negócio bacana, uma estátua bacana para vocês picharem, um negócio bacana, dá para vocês picharem pelo menos uns oito minutos. Entendeu? É, aí, entendeu? Agora, olha o que eu disse, tem que passar a viatura da PM ali na hora e manter esses vagabundos em cana. Não se picharam o único, se picharam o outro. Metei em cana. Metei em cana, que aí resolve. A estátua de Carlos Drummond de Andrade já está novamente limpinha. Eu queria saber se já ficou tudo bem. A polícia já identificou quem pichou o monumento, meu amigo Leonardo Lara. Bom dia. Olá, Wagner Montes. Bom dia a todos. Olha, até agora, nenhuma denúncia foi encaminhada para o Disque Denúncio 2253-1177. A polícia espera que com a divulgação das imagens alguém reconheça esse casal que simplesmente passou ali em frente a uma da manhã da madrugada passada e aí pichou a estátua do poeta. Aqui o detalhe. Tem uma cabine da polícia que fica a menos de 300 metros do monumento, bem em frente a um hotel 5 estrelas. Isso não intimidou o casal, muito menos a iluminação. Tem vários holofotes ali no posto 6 em Copacabana. E o detalhe, quando a polícia identificar esse casal pelas imagens, eles também serão investigados pela pichação na estátua do jornalista Zosimo Barroso do Amaral. É que tem um detalhe que a polícia já identificou. As assinaturas seriam semelhantes. E por isso, o mesmo casal flagrado nas imagens também teria agido na estátua do Leblon, Wagner. Isso é falta do que fazer, beleza? Vamos ver agora como é que está o trânsito no Rio de Janeiro. Avenida Brasil, na altura da rodovia Washington Luiz. Olha aí, já começou a complicar de lá para cá, em direção ao centro da cidade. Hoje é dia de trabalho normal, algumas pessoas estão enforcando, mas a grande maioria voltou a trabalhar. O trânsito já está meio que complicado na Avenida Brasil, na altura do Washington Luiz ali. De lá para cá, do lado esquerdo do seu vídeo, em direção ao centro da cidade. Vamos ver a ponte Rio de Niterói. 16 minutos de travessia. Tranquilo a ponte, hein? Tranquilo a ponte. O trânsito intenso, mas tranquilo, fluido normalmente. A chegada ao Rio é que esmerdeleza um pouco, olha aí. Pelo menos, esmerdeleza foi um negócio... Esse aí eu criei agora. A esquerda ali, é para onde vai descer ali, para Rodrigues Alves, para a rodoviária Novo Rio, para pegar Francisco Bicari e pegar Presidente Vargas, olha aí. A esquerda está ruim ali, ó. Quem vai ali para Rodrigues Alves, para a rodoviária Novo Rio, está na água quando chega ao Rio de Janeiro. Já o viaduto do gasômetro, em direção ao binário, Francisco Bicari e Presidente Vargas, também está fluindo com tranquilidade, né? O trânsito intenso, mas fluindo com tranquilidade. A esquerda é que está ruim de segurar com a mão. Vamos na linha vermelha, na altura do Cajú. Linha vermelha. Ih, está moleza, molengo o tango. Molengo o tango na linha vermelha, na altura do Cajú. Molengo o tango. Está tranquilo o trânsito. Agora vai começar a complicar lá na frente, ó. A linha vermelha começa a complicar lá na frente um pouquinho o trânsito. Daqui a pouco mais informações do trânsito aqui, no Balanço Geral da Manhã, com você, na boa, assistindo a gente. Mais uma vítima do acidente com o ônibus da Regis Bittencourt foi enterrada aqui no Rio de Janeiro. E, de novo, os familiares reclamaram da burocracia e da falta de apoio da empresa para fazer o sepultamento. Isabela Saleme, a repórter. Rasca! Valéria Santos Leite, de 44 anos, morava em Curitiba. Ela vinha passar as festas de fim de ano com a família. No enterro, a comoção foi grande. A família conta que teve dificuldades para liberar o corpo. Descaso total de todos eles, tanto lá em São Paulo quanto aqui no Rio, né? A dor da perda já é enorme. E toda essa burocracia, toda essa demora para localizar o corpo e para fazer o velório, aumentaram muito a dor, muito mesmo. Valéria era uma das 54 vítimas do acidente com o ônibus que despencou numa ribanceira na rodovia Regis Bittencourt, no domingo. Quinze pessoas morreram no acidente. Parentes de outras vítimas enfrentaram também problemas burocráticos para liberar os corpos das vítimas. Foi o caso dos familiares de Júlio César de Oliveira Salles, de 65 anos, e de Ademil de Guimarães Salles, de 60. Quando o veículo da funerária de São Paulo chegou ao Rio, os atestados de óbito não tinham sido emitidos. Os parentes começaram então uma batalha na justiça. Eles estão desestruturados. É uma vergonha essa empresa, sabe? Não dá assistência para a gente e falar, olha, a gente tem que ficar cobrando. Tem que ficar cobrando, tem pessoas à deriva que não sabem o que fazer, perder um ente querido e não sabem o que fazer. É, já perde o ente querido. E aí começa a enfrentar a burocracia. E por outro lado, a burocracia também, porque os corpos chegaram. Mas os atestados de óbito não. Como é que vai enterrar os corpos sem os atestados de óbito? E aí a empresa que está sendo acusada. Eu não sei o nome da empresa, eu gostaria de saber que é para poder dar o nome da empresa no ar também. A empresa se quiser se manifestar, é penha. É a penha. A penha. Aí, aí penha. E não pode falar o cacete, irmão. Fala o que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. São os parentes das vítimas que estão reclamando aí. E estão dizendo, a penha tem que se esforçar o máximo possível. Porque o merdelejo já está feito, meu irmão. As pessoas já morreram, já ficaram feridas. Agora tem que se esforçar o máximo para, pelo menos, minimizar a dor das famílias. Notícia da madrugada. Dois feridos e um acidente em Vicente de Carvalho. Leonardo Lara, me conta como é que foi essa colisão aí. Olha, Wagner, o carro ficou destruído, capotou várias vezes. A motorista perdeu o controle da direção. Não se sabe se ela foi fechada por um outro veículo certo. É que esse outro motorista fugiu do local. Apenas esse carro foi encontrado pelo socorro quando os socorristas chegaram ao local. Olha só, o carro ficou prensado entre um muro e também esse poste, de cabeça para baixo. Ele girou várias vezes, segundo testemunhas. A motorista, identificada como Amanda Silva Cardoso, está internada no hospital Salgado Filho. E também a pessoa que estava com ela ainda não foi identificada. Esse acidente que aconteceu na avenida Martin Luther King, na altura do número 5700, Wagner. Tomara que as pessoas se recuperem o mais rápido possível. Faltam 15 minutos para as 7 horas da manhã, ao vivo, aqui na Record do Rio de Janeiro. Bom dia pra você, que está acordando agora depois de ter tomado um vinhozinho. É ou não é? Um vinhozinho na manhã do gato, comer um bacalhauzinho. Fala pra mim. Comer um bacalhau, comer um pernilzinho. Leonardo Lara, sua família está toda aqui no Rio de Janeiro, né? Graças a Deus. Juntinho com você, viado do sul, né? Você está feliz, né, moleque? O Natal muito especial ao lado deles aqui no Rio. É isso aí. Seu irmão veio também, né? Está aqui, está aqui. Tem que trazer pra gente arrumar uma namorada pro seu irmão. Nós vamos arrumar uma namorada pro seu irmão, que ele é gente boa. Gente boa. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o irmão do Leonardo Lara, que está passando uma situação difícil lá no Rio. Ele está vindo pro Rio pra arrumar alguém. Ele vai querer levar alguém pra comer chocolate lá em Gramado. E ficar pegando uma lareirazinha lá em Canela. Comer churrasco, é. É, um churrasquinho, uma maravilha. Aqui, daqui a pouco o Leo está de volta. Pessoal, esta semana são seis, sabe? É, cinco mil reais. Cinco mil reais. Você que sempre participa das nossas brincadeiras, não pode ficar de fora. Quer ganhar essa bolada? Quer? Então corre, pega o telefone. E liga agora para 995779191. Selecione a opção da promoção da Virada da Sorte. E participe do quiz. Acerstando ou errando, você ganha chances para concorrer a cinco mil reais, que sai dia 28, depois da manhã. Já imaginou passar o ano novo com a conta recheada de grana? Não perca tempo, pegue o telefone, liga agora e participe. 995779191. Tenha um ano novo com a conta cheia de dinheiro. E não se esqueça que ainda temos muitos prêmios pra você. Uma notícia urgente. Bombeiros do Alto da Boa Vista estão à procura de dois turistas espanhóis. Eles desapareceram na floresta da Tijuca. O repórter Felipe Figueira. Quantas pessoas aí estão mobilizadas nessa operação, meu querido? Bom dia. Bom dia, Wagner. Olha, os bombeiros já estão nessas buscas há várias horas. As buscas começaram no fim da tarde de ontem. Não foram interrompidas durante a noite, nem durante a madrugada. Eles acreditam estar próximos já desses turistas que conseguiram fazer contato por telefone e foram orientados a permanecer onde estão. Eles estão na região conhecida como Vale dos Perdidos, que fica no Bico do Papagaio. É uma trilha, Wagner, que fica na parte oeste da floresta da Tijuca. Ela tem cerca de 5 quilômetros de extensão entre ida e volta. Ela é muito acidentada, íngreme, e a parte final dela acaba se tornando muito perigosa, Wagner. Durante a madrugada, os bombeiros ouviram vozes. E por isso, eles acreditam estar bem próximos desses dois turistas espanhóis que podem ser localizados a qualquer momento, Wagner. Pois é, agora estou vendo turistas espanhóis do Vale dos Perdidos. Estão perdidos mesmo, né? A qualquer momento, daqui a pouco a gente volta com o Felipe Figueira, porque quando tem o link, tem esse delay, é um porra, porque a gente não consegue conversar. Mas aí, não tem jeito. A tecnologia não avança muito. Em certos setores da tecnologia, não tem muito avanço. Esse delay ocorre em todas as emissoras. E o repórter fica assim, ó. Você fica falando, e o repórter fica assim, até chegar no ouvido dele, entendeu? Então, daqui a pouco a gente fala de novo com o Felipe Figueira. O nosso helicóptero está no ar. Leonardo Lara me dá informações. Olha, e sobrevoando justamente a floresta da Tijuca, local onde esses turistas espanhóis se perderam. Os bombeiros também já estão mobilizados. A gente percebe que esta floresta, ela é muito grande, e por isso as buscas, neste momento, estão concentradas na área oeste, justamente nessa trilha, que tem cerca de 5 quilômetros de extensão, que fica no Vale dos Perdidos. Os bombeiros também devem acionar o helicóptero para auxiliar nessas buscas que já foram retomadas, e a expectativa é de que eles sejam encontrados nas próximas horas. O Felipe está justamente no local para onde os turistas serão levados. Wagner. Ah, e estamos acompanhando, você vê imagens ao vivo, ao vivo, do nosso helicóptero da rede de recorde de televisão, na floresta da Tijuca, procurando chegar ao Vale dos Perdidos, onde estariam esses turistas espanhóis que vieram e se perderam no Vale dos Perdidos. Agora, essas dúvidas aí atrapalham também as imagens, mas de qualquer maneira, olha só, parece um monte de carneirinho. Aqui, olha só, daqui a pouco a gente volta com mais informações. De repente, até o helicóptero da recorde, dá para achar, o cara faz um sinal qualquer, sinal de fumaça, balança uma roupa, fica nu, sei lá, numa hora dessas você faz qualquer coisa para negoachar, né, meu irmão? Eu o quê? Eu já ia atirar logo a perna e ficar balançando a perna, o cara fala, porra, o cara lá, já pensou? O cara olha para baixo e vê uma perna balançando, o cara fala, porra, o cara ali arrancaram a metade dele, meu irmão. O quê? É, o quê? E o tá bom? No sufoco desse, eu tiro a perna e fico balançando. Vai que daqui a pouco o helicóptero nosso verá um cara nu, ou fazendo sinal, alguma, um negócio desse qualquer. Tá bom que eu não faço. É, não tá. Retrospectiva 2013, né, Record? Você vai ver as notícias que marcaram o ano. Rasga aí, Pato B. Vamos lá, Acordo! Vem pra rua! Aí tá... É difícil controlar a emoção aqui em Santa Maria. Pronto, tudo isso. É, não me engano, ele tem... Não é imbecil, rapaz. Olha a confusão aqui na porta da delegacia. Eu não mandei matar ele, não mandei. Daram arma na minha cabeça. A cabeça do marido! É sofrimento. A vida, a vida! Eu sou inocente. Como a mãe pode fazer isso? A purista tá falando o que foi e a gente não acredita que foi. Retrospectiva 2013, logo depois de Pecado Mortal. Olha, você não pode perder. Tá muito boa a retrospectiva da Record. Logo depois de Pecado Mortal, a novela de Carlos Lombardi aqui na Record. Segurança reforçada na Rocinha. Isso aconteceu depois de um ataque contra policiais militares. Os PMs subiram à comunidade para verificar a denúncia de que havia traficantes armados na localidade, conhecida como Larco dos Boiadeiros. Os bandidos reagiram. Um policial acabou atingido por uma pedra na cabeça. Uma viatura também foi atacada. Fique com a gente porque daqui a pouco você vai ver a reportagem completa aqui na Record. Olha só a giripoca piou, filho chorou e mãe não ouviu. E o nego deu milho a cavalo, meu irmão. Daqui a pouco, aqui na Record, a situação da minha querida Rocinha. São 6 horas 53 minutos no Rio e é grave o estado de saúde do menino Bireno de Freitas, Breno de Freitas, desculpe. De dois anos, atingido por bala perdida no Morro da Chácara, em Niterói. Lívia Mendonça tem os detalhes. Rasga! Morro da Chácara, centro de Niterói, região metropolitana do Rio. Foi aqui que o pequeno Breno, de dois anos, foi atingido na noite de Natal de raspão na cabeça por uma bala perdida. A bala teria batido no chão e depois acertado a criança. O morador de São Gonçalo foi à comunidade, junto aos pais, comemorar o Natal com parentes que moram no morro. O menino foi trazido às pressas para emergência deste hospital particular que fica a poucos metros da comunidade. Segundo os parentes que preferem não gravar entrevista, Breno está com coágulo na cabeça. Mas passa bem. De acordo com a polícia, não havia operação policial na comunidade. O tiro teria sido disparado por traficantes. O Morro da Chácara fica ao lado do Morro do Estado, comunidade que no início deste mês ganhou uma companhia destacada da polícia militar. A região foi ocupada no dia 4 por policiais do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. A companhia é semelhante a uma unidade de polícia pacificadora. A semana do Natal foi complicada para algumas famílias cariocas. Nesta segunda-feira, a menina Maria Eduarda, de dois anos, morreu depois de ser atingida na cabeça por uma bala perdida. Ela estava no sofá de casa na comunidade Parapedro, no bairro do colégio, na hora do tiroteio. Moradores revoltados apedrejaram e atiaram fogo no ônibus. Eu tenho sempre a de bala perdida, porque bala perdida sempre acaba atingindo o inocente. É uma situação complicada. Esse menino de dois anos lá no Morro da Chácara de Niterói, com dois anos de idade, tadinho. E acontece uma situação dessa. É complicada essa situação, é complicada. Mas vem cá, como é que foi o seu Natal? Fala pra mim. Muitas dores nas costas, nas juntas, nas pernas, é verdade mesmo? Aí não dá não, né? Porque dói tudo, dói não? Ó, assim não dá. Você merece uma vida mais feliz, mais ativa. Você merece um super calço dentro. E por que que eu falo? Porque esse eu conheço, esse eu confio. Pessoas da minha família estão usando. Pessoas que trabalham com a gente aqui usam, os familiares deles usam. E acaba com a fraqueza nos ossos. Dor nas juntas, nas costas, nas pernas. Ele ainda ajuda a tratar artrite, artrose e até aquela perigosa que é osteoporose. Porque super calço D é feito do puro calço da concha da ostra, que fortalece os ossos e os músculos também. E as juntas. Liga, a ligação é gratuita. 0800-644-6868 e peça já o seu super calço D. E tem promoção pra fechar o ano com chave de ouro, hein? O que que acabou que tem mesmo? Hoje as mil. Ali tá quinhentos, mas eu falo mil. Mil. É problema deles. Mil. As mil primeiras ligações vão ganhar 50% de desconto no kit confiança. Mas tem que ligar agora, até o final do programa, no 0800-644-6868. E se tiver sem dinheiro pra pagar agora por causa das festas de Natal, festa de final de ano, não tem problema. Porque você pode parcelar tudo no cartão de crédito, né? Se você, ó, se fica, você vai se ficar, você vai ficar se sentindo assim numa boa. Faça um 2014 diferente, né? Sem dor nenhuma. Super calço D. Rapaz, foi bom ficar esses três dias fora, vocês ficaram com uma saudade de mim aqui, não ficaram? Eu fiquei com maior saudade de vocês aqui. Eu acordei na segunda, na terça, na quarta, com uma saudade de vocês aqui, porque faz tempo que eu não bato por aqui, né? Pois é, rapaz. Então, ainda bem que eu vim hoje, vocês mataram a saudade. Aí, daí, fica olhando aí. Aí. Ó aqui. Um U. Um urso do zoológico do Rio está em depressão. Olha aí. É, tadinho. Um animal precisa, ele precisa urgente de uma namorada. E a repórter Isabela Saleme foi até o zoo. Por isso, zoo. Na verdade, é zoológico. Então, vamos. Rasga! Zé Colmeia anda de um lado para o outro. Tenso, fica em pé, balança a cabeça e arrasta o focinho na grade. Esse tipo de comportamento acompanha o urso desde que ele chegou ao zoológico do Rio em 2007. Ele foi apreendido pelo Ibama num circo em Campos, no norte do estado. Lá ele ficava num recinto muito pequeno e não tinha alimentação adequada. O resultado dessa combinação foi um urso magro e doente. Tem um problema psicológico que tem tratamento e que o tratamento é esse que nós temos, que nós estamos dando. O trauma dele remonta há muitos anos. Então, o que a gente faz hoje é tentar reduzir esse trauma que esse animal sofreu. Para controlar a ansiedade do animal, tem todo um trabalho da equipe técnica aqui do zoológico que envolve uma terapia ocupacional. São brincadeiras e também alimentação. Quem está chegando aqui é o Diogo, que é o tratador do Zé Colmeia. Diogo, isso aí é o lanchinho, então, do Zé? É, como se fosse o lanchinho dele. E ele come essa quantidade toda? Come tudo, não deixa nada. Quantas vezes por dia se alimenta? Três vezes ao dia. Uma namorada também pode ajudar o nosso amigo urso a desestressar. A última companheira morreu esse ano de velhice. Quem sabe o novo amor não faz bem para ele? A gente está empenhado em buscar uma nova companheira para ele. Já estamos vendo isso no sul do Brasil. Para tornar o Zé Colmeia acompanhado de uma namorada. Olha aí, rapaz, como é que pode, né? E o Zé Colmeia, tadinho, podia arrumar... A outra morreu de velhice. Tem que arrumar uma ursa em algum lugar nesse país. Uma ursa para trazer para o Zé Colmeia, dar uma fugada no cangote, dar uma cheirada no cangote. Quem sabe uma empurrança. Agora, eu vou solicitar ao meu amigo, que eu tenho um amigo meu, que ele está procurando uma namorada, procurando namorada para o irmão. A situação dele está pior do que a do urso, porque o urso precisa de uma. Ele tem que arrumar uma para ele e para o irmão. Está difícil. Ô, Leonardo Lara, é difícil arrumar uma... Porra, se está difícil arrumar uma para tu e outra para o teu irmão, para o urso, então vai ficar mais difícil. É, coitado do Zé Colmeia, hein? Pois é, rapaz. Qual é o nome do seu irmão, o nome dele? Qual é? Leopoldo. Leopoldo. Mas o Leopoldo está aqui no Rio, mas há quanto tempo ele chegou quando? Ele chegou semana passada, para passar o Natal. Para passar o Natal. Mas até agora não arrumou ninguém também, não? Não, ainda não. Mas ele está com essa dificuldade, por causa de quê? Está ruim o negócio ou está normal? Está difícil, hein? Está difícil. Zé Colmeia que o diga, hein? Pô, se ele está ruim para o urso, hein? Olha aí, o Zé Colmeia está... Mas seu irmão também fica triste, assim, meio, meio, meio... É, fica cabisbaixo. É, depauperado. É, depauperado, meio ditabundo, assim, meio para baixo. Mas daqui a pouco a gente vai falar do irmão do Leonardo Lara. Agora a gente fala sobre a situação na Rocinha, após o tiroteio que deixou dois feridos no dia de Natal. A delegacia da Rocinha, inaugurada há apenas cinco dias, tenta identificar os traficantes que atingiram um policial e apedrejaram uma viatura. A repórter é Diana Rocha. Arrasca! A viatura da polícia militar ficou com os vidros estilhaçados e com a lataria amassada. A depredação teria sido feita por um grupo de homens que atirou pedras, barras de ferro e tocos de madeira, além de garrafas de vidro, contra os policiais da UPP. Por meio de nota, a polícia militar informou que a confusão teria começado quando traficantes armados circulavam pelo Largo do Boiadeiro, na parte baixa da Rocinha. Os PMs afirmam que foram recebidos a tiros pelos criminosos, que na fuga abandonaram uma mochila com drogas. Segundo a PM, foi nesse momento que a viatura começou a ser depredada. Um homem identificado como Alex Duarte Monteiro, de 21 anos, é acusado pela polícia de atirar diversas garrafas de vidro e ferir um dos policiais na cabeça. O PM disparou contra o rapaz, que foi atingido de raspão no rosto e encaminhado para a unidade de pronto atendimento da Rocinha. Ele foi liberado e passa bem. O policial ferido, identificado como Carlos Gustavo Alves dos Reis, foi socorrido no Hospital Central da Polícia Militar e já prestou depoimento na delegacia. Os confrontos na Rocinha entre traficantes e policiais têm sido frequentes. No primeiro final de semana deste mês, houve intensos tiroteios. Três moradores e dois policiais ficaram feridos. Nesta última vez, a PM informou que o policiamento foi intensificado na comunidade e buscas estão sendo feitas com o objetivo de identificar e prender os criminosos. O caso foi encaminhado para a delegacia da Rocinha. Que coisa, hein, rapaz? Não está molhando vagabundo, está tentando chegar de novo nas áreas ocupadas, né? Pacificadas serão quando tiverem os serviços sociais nessas comunidades. Quando tiver médico, posto médico, quando tiver curso técnico, quando tiver área de lazer, quando tiver asfalto, quando tiver saneamento básico nessas comunidades, aí nós podemos dizer, vamos poder dizer que as comunidades estão pacificadas. Por enquanto, elas estão ocupadas, né? A situação está complicada, está complicada. Aliás, hoje também a situação está complicada para a gente também, né? Dobramos, mas está difícil. Estamos patinando no gelo. Mas também, é, é, opa, já deu uma melhorada, olha aí. A situação, é só a gente falar que o povo, o povo vai ver, não, voltou e tal, vai chegando. Pode chegar mais, está faltando um pouquinho só para a gente arrebentar. Então você chega mais, liga para os outros, acorda os outros, fala que eu já já voltei, que é para a gente começar os trabalhos. Então, mas hoje e amanhã também, vou te contar, não tem outro jeito. Aqui, cinco suspeitos morreram durante a operação dos policiais militares do 9º Batalhão na comunidade do Muquiço. Os PMs foram até o local após uma denúncia enviada aqui para a TV Record, mandaram para o, por, 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 por Facebook do Forcolei, não foi? Me disseram isso hoje de manhã. Então tem que botar aqui, mandaram para o Facebook do Forcolei, não é para a TV Record. É lógico que é para a TV Record, porque o Forcolei não é Record. Mas mandaram para o Facebook, o Forcolei fica com aquele Facebook na mão, eu vou pegar aquele Facebook dele para mim olhar para a minha irmã atrás. Ficou olhando assim, o negoi mandando. Leonardo Aque! O quê? Aque! Acompanhou tudo de perto, quer ver? Quer? Rá, rá. Duas patamos, do Gat, do 9º Batalhão da Polícia Militar, estão fazendo uma incursão na rua, indo em direção à rua Mendonça, conhecendo como a Rua das Escolas. Receberam a informação através dos telespectadores da Rede Record que na Casa 39, a Casa 39 estaria abrigando alguns traficantes aqui da comunidade do Muquiço. Nesse momento a Polícia Militar desembarca das duas viaturas. Eles vão invadir a Casa de Número 39, conhecida como a Rua das Escolas. Momento complicado, momento de pôr atenção por parte dos policiais. São cerca de dez homens do Gat e do 9º Batalhão. A informação que nós temos é que criminosos, traficantes estariam escondidos aí durante a madrugada. A polícia vai entrando devagar, os três homens. Na casa nada foi encontrado. Homens do Gat e do 9º Batalhão da Polícia Militar fizeram uma incursão por boa parte da comunidade do Muquiço, em Guadalupe. Eles encontraram três carros perfurados por balas de grosso calibre. Pelo chão, cápsulas de fuzis e marcas de sangue davam a mostra de que o confronto na madrugada entre traficantes rivais foi bastante intenso. Os cinco mortos não foram encontrados. Moradores bloquearam um dos acessos à comunidade com colchões, sofá e galhos de árvores protestando contra a insegurança, mas dificultando o trânsito no local. Moradores denunciam a guerra entre traficantes rivais. Na verdade, essa guerra já vem se arrastando há mais de cinco dias, né? Eles ficam na casa da sua casa, cinco, seis dias. E quando vê o outro bonde passar, eles pulam, pegam, matam, pegam as armas, levam o corpo e ficam na casa da pessoa. E vão de casa em casa. É o que está acontecendo aqui. Ah, estou brigando entre eles mesmo. Entre eles mesmo. Um vagabundo matando o outro. Isso, por um certo lado, não é ruim também, não. Porque um já vai derrubando o outro e vai ficar por isso mesmo, não é? Então, quando é entre eles, aí, porra, eu já continuo com aquela minha ideia brilhante, que eu considero que é uma ideia brilhante, botar duas facções, uma do lado do outro do outro no campo de Jericenó. E aí eu apito, eu faço questão de apitar. Aí eles começam, papapá, 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 depois vê quantos ficaram em pé e botam em cana. Pronto, acabou. Já vai um monte pro saco e aí já resolve esse problema. Agora, de qualquer maneira, a pessoa do outro batalhão chegou junto e foi lá conferir. Eu recebi também no Twitter, lá, do pessoal da Rede Caxias TV, um abraço pro pessoal da Rede Caxias TV, dizendo que tá muito cracudo lá em Caxias, depois vou pegar o endereço com eles, da região, que é pra dar uma limpeza aí, nos cracudos aí, o pessoal do 15º Batalhão vai dar uma limpeza aí geral, porque tem muito vagabundo fumando crack, traficando crack lá em Caxias. Eu vou passar depois um endereço certinho, que é pra poder dar uma prensa nesses vagabundos. Uma discussão de família terminou em morte, é isso mesmo, Leonardo Lara? Wagner, o Natal não terminou nada bem para essa família em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Ainda não se sabe o motivo exato da briga. O certo é que o tio pegou uma faca e atingiu várias vezes o sobrinho de 30 anos, identificado como Eliton Pereira dos Santos. A família está em choque, foi durante o almoço de Natal que tudo começou. O motivo exato, a divisão de homicídios, vai investigar os policiais do Batalhão de Jacarepaguá. Foram ao local para ouvir testemunhas, tentar recolher informações que possam levar ao motivo exato. Isso porque a mãe do suspeito, a mãe desse tio, disse que ele agiu em legítima defesa, que apenas se defendeu do sobrinho. Por isso, a polícia vai investigar qual o grau de culpa dele nessa história que acabou com o Natal dessa família, Wagner. Meu Deus do céu, logo numa época dessa, acaba, destrói emocionalmente as famílias. Tanto, e aí foi briga entre familiares, tio e sobrinho. A situação difícil na minha querida Rio das Pedras, aí. Complicada a situação, mas a divisão de homicídios está na parada. Uma família também está desesperada, gente. Ela está em busca de um senhor de 81 anos de idade. Ele sumiu depois de receber a alta do hospital Carlos Chagas em Marechal Hermes. Leonardo Aki é o repórter. Rasca. João Romualdo Joaquim, de 81 anos, está desaparecido há seis dias. O desespero já tomou conta de Dona Alice, casada com ele há 49 anos. Passou mal, eu estava sentado ali, eu aqui vendo televisão, mas ele. Aí ele disse, Alice, eu estou tão mal. Aí eu chamei meu sobrinho, ele veio, me deu a pressão dele, a pressão dele estava 9, 18 por 9. A pressão dele estava aumentando, aí ele correu, chamou a Samu. Ele foi levado para o hospital Carlos Chagas em Marechal Hermes, onde ficou internado. No dia seguinte, ele teve alta, mas a família não foi avisada pela direção do hospital. O idoso acabou indo embora sozinho. O médico tirou a pressão dele, estava 22. Aí ele falou, não, não posso liberar ele porque ele está com a pressão alta. Você vai aí para casa, toma um banho, toma um café e liga para cá. Ele não pediu para mim retornar, mandou ligar, deu dois telefones. Quando deu 10 horas que eles pediram para me ligar, não encontraram nada. Mandaram ligar para a sala vermelha, sala amarela, sala azul, para assistente social. Ninguém deu conta do meu tio. Já não custava mais. Depois que foram falar que ele já tinha dado alta. Como é que vocês vão dar alta se ele não avisou nada a ninguém? Dona Alice conta que esteve no hospital e soube que o marido chegou a pedir dinheiro na rua para voltar para casa. Mas até hoje, não apareceu. O aposentado, que já teve um AVC e atualmente tem perda de memória, mora nesta casa azul de número 698, da rua Ferreira Chaves, na Vila da Penha, zona norte do Rio. Eu faço um apelo para quem está próximo ao Hospital Carlos Chávez, próximo aí, ou em qualquer lugar que você vier, a foto dele vai aparecer. A minha tia já não aguenta mais, nós estamos sem dormir. Agora não sei para onde é que foi, meu filho, que até hoje não chegou em casa. 49 anos de casado. A direção do Hospital Estadual, olha a foto dele, deixa a foto dele no ar. A direção do Hospital Estadual, Carlos Chagas, informou que quando o paciente recebeu alta, estava lúcido. Mesmo assim, disse que vai analisar as circunstâncias da liberação do paciente. Se você, por acaso, reconheceu aí o seu João Romualdo e souber do paradeiro dele, ligue para o telefone de contato da família que está aparecendo aí no seu vídeo. Até agora não apareceu, mas agora aparece. Olha aí. 33510378. E o celular é 997590349. Ok, mas não liga para passar troche não, porque é coisa muito triste para a família, entendeu, gente? Agora, manda o rapaz ir para casa, manda ligar das duas telefones, e mesmo assim, dão alta sem comunicar à família. Ah, porque ele estava lúcido, mas ele tem problema de memória, tem momentos de lucidez e momentos que não tem. Então tinha que haver mais cuidado do hospital, e se mandaram a família ligar, tinha que aguardar a família ligar para dizer, olha, ele está aqui, vem aqui, vem buscá-lo. Era isso o mínimo que o hospital deveria fazer. É o que, rapaz? Ah, o que é que é? Vai ficar me enchendo o saco. Eu falo, eu tenho que falar mesmo. O hospital, nós vamos aguardar a apuração, mas o hospital tinha que ter feito isso. Mandou ligar, olha, mandei a família ligar às 10 horas. Tá bom, tá bom, mas fica que o senhor não vai tomar conta do senhor. 10 horas, tocou o telefone. Olha que primpa, o hospital caro-chave. Olha aqui, mandaram ligar. Ah, tá bom, é o senhor João? O senhor João Romualdo, Joaquim? Tá bom, pode vir buscar que ele já está pronto para receber alta. Pronto. Não é difícil. É só se interessar pelo ser humano. O nosso helicóptero está nos ales aí com o Leonardo Lara. Fala, Léo. Olha, informação urgente. Os turistas espanhóis já foram localizados. A informação que chega neste momento é que os bombeiros do grupamento florestal e de meio ambiente do alto da Boa Vista vão deixar a mata a qualquer momento com os dois turistas espanhóis que se perderam na noite de ontem, quando faziam uma trilha de 5 quilômetros na região da floresta conhecida como Vale dos Perdidos. Ainda não se sabe se eles são feridos. Eles devem ser encaminhados para o hospital do Andaraí, onde passarão por exames. A informação que nós temos é que eles vão deixar a floresta pela área da reserva florestal do Grajaú, justamente onde o nosso comandante Cassione está sobrevoando. Fica a oeste da floresta da Tijuca, justamente o local por onde eles vão deixar a mata. Durante a madrugada, os bombeiros já tinham ouvido vozes, o que indicava aí que os turistas estavam lúcidos e por isso, hoje pela manhã, assim que foi possível, os bombeiros se aproximaram desse local e conseguiram resgatá-los, Wagner. Graças a Deus, os dois foram resgatados com vida, ainda não sabemos em que estado estão, mas daqui a pouco você vai ter mais informações também do RJ no ar com meu amigo, meu irmão Gustavo Marques, que volta hoje também. Eu e ele saímos juntos, voltamos hoje também, daqui a pouco Gustavo Marques comandando o RJ no ar aqui na Record. E olha aqui, presta atenção, eu falo para você todos os dias a mesma coisa. porque aqui não tem momento religioso, aqui tem momento de fé. Ah, mas eu não acredito em Deus. A gente respeita, e a gente respeita, aí você faz uma reflexão. Ah, mas eu sou um bandista, não tem importância, maravilha. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou mormon, eu sou budista. Não interessa, o que interessa é a fé. E é um momento de fé para você agradecer o Natal que você teve. Ah, mas eu não tive muita coisa de comida, mas você teve o Natal com saúde, você está bem, seus filhos estão bem, sua família está bem. E para você pedir a Deus também. Um homem de fé, Pastor André Cajel. Bom dia, Pastor André. Olá, Wagner, e a todos que estão nos acompanhando do Balanço Geral. Nós vamos entrar em oração, e depois eu tenho algo muito forte para mostrar para todos. Vamos falar com Deus. É momento da corrente positiva da fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E aqueles que concordam, digam assim seja, graças a Deus, bebamos com fé. Brigas, nós estamos casados, né? Muita briga, muito desentendimento, muita agressão verbal, física. Hoje, completamente abençoado, diferente. Hoje tem diálogo, tem conversa, tem mais compreensão. Antes eu chorava de tristeza, né? Porque eu sabia do jeito que ele era. Agora ele me faz feliz em dobro. Eu era uma pessoa muito nervosa, tudo era motivo de ciúme. Hoje o nosso relacionamento parece que a gente está de lua de mel. Qual o seu nome? Lívia. Qual o resultado? Eu vim buscar, assim, uma cura interior, né? Porque eu tinha muitas mágoas. Aí eu botei o propósito dentro de mim, que eu ia chegar aqui na quinta-feira passada, nesse objetivo de curar o meu interior. E aí? Aí eu trouxe o celular, porque eu ouvi na televisão que tinha que trazer. O meu marido tinha ido embora na quarta-feira, ele tinha ido embora de casa. Aí quando eu saí daqui, o celular tocou, aí ele ligou e falou que estava voltando para casa. Quando você saiu daqui? Foi. Parabéns. Durante todo esse ano de 2013, nós recebemos aqui, na maior terapia do amor do Brasil, milhares de pessoas. Por isso ela é conhecida como a maior terapia do amor do Brasil. Casamentos foram transformados, pessoas encontraram a pessoa amada, foram curadas no seu interior. E você sabe que quando uma pessoa sofre na vida sentimental, ela não tem cabeça para nada. Então por que levar esses problemas amorosos que você tem vivido para o ano de 2014? Nós vamos realizar hoje, na última quinta-feira do ano, a última terapia do amor do ano, determinando que você deixe para trás, deixe aqui nesse ano, toda a sua dor e decepção na vida sentimental. Esteja conosco, logo mais às três da tarde, ou especialmente às sete e meia da noite, na Avenida Suburbana 4242, em Del Castilho. Tá bom? Wagner, um abraço para você e para toda a sua equipe do programa Balanço Geral. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro, pastor André da Cagel. Um abraço, galera, um beijo no coração de vocês. Vamos que vamos! Foi enterrado nesta quarta-feira o corpo do sargento do exército, assassinado depois de uma briga em Anchieta. O principal suspeito é um soldado do corpo de bombeiros. A repórter é Isabela Salemi. Os pais do sargento do exército receberam o apoio de parentes, amigos e de representantes da corporação. As festas de fim de ano perderam o sentido para a família. Estou aqui hoje, enterrando meu filho. Coisa que poderia ser ele que tinha que fazer isso, enterrar os pais. Mas não, tá tudo ao contrário. Cláudio Perini Costa, de 29 anos, tinha acabado de passar numa prova para se tornar tenente do exército. O crime aconteceu na segunda-feira num condomínio em Anchieta, zona norte do Rio. Segundo testemunhas, ele discutia com um tio por causa de uma vaga de estacionamento. O companheiro da prima de Cláudio, o soldado do corpo de bombeiros Glauson Ferreira Correia, de 24 anos, teria ficado furioso com a briga e atirou no sargento do exército. Ele foi atingido por três tiros. Chegou a ser levado para o hospital Carlos Chagas e Marechal Hermes, mas não resistiu. Eu queria a justiça. Eu queria que os competentes, as pessoas competentes, aqueles pessoais grandes que tem no corpo bombeiro, que procurasse ele, pegasse ele, prendesse ele, tirasse a farda dele. Porque uma pessoa dessa não pode conviver e nem ajudar os outros. Que o bombeiro é feito para isso. Ajudar. Não tirar a vida dos outros. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios, que pediu a prisão temporária dos soldados do corpo de bombeiros. Glauson, que não tem porte de armas, não foi encontrado para prestar depoimento. Em nota, os bombeiros disseram que estão acompanhando as investigações e que foi aberto um procedimento interno para tomar providências. O próprio pessoal do G2 está correndo atrás desse prejuízo aí. O corpo de bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro é uma das instituições mais amadas desse país. E não vai permitir que um fato desse fique impune, de jeito nenhum. O próprio pessoal do G2 está correndo atrás, além da polícia de uma forma geral. Porque mataram, não é por ser um sargento do exército, mataram um cara bom e o próprio pai está aí desesperado. As famílias destroçadas. Tanto a família de quem mata, como a família de quem morre. A família de quem morre fica mais destroçada ainda numa época dessa. Essa situação é complicada. Mas a justiça vai ser feita. E hoje é aniversário do Fabiano também. Aqui, passa pra cá, meu filho. É aniversário do Fabiano. O monstrengo lá, o terror do leme. O Fabiano. Um abraço, um beijo no seu coração. Meu irmão, estou aqui. Fica bom. Aqui, vamos ver agora como é que está o trânsito no Rio. Avenida Brasil, na altura de Benfica. Tranquilo. Hoje está parecendo que está tranquilo. Também o número de ligado está baixo. É porque é muita... Muita gente enforcou, né? Porque é quinta e sexta. Eu ia enforcar também, mas não deu pra enforcar não, porque eu estou sem corda. Olha só a situação. Aí, ó. Tranquilo o trânsito indo e voltando. Vamos pra ponte Rio-Niterói. Dezesseis minutos de travessia. Agora caiu pra quinze. Aí, agora vai pular, quer ver? Pula. Vai, pulou. Mas a travessia está boa. Quando chega aqui, ferra tudo. Olha só. Aí, a agulha pra descer aqui pra rodoviária está toda encrencada. O gasômetro está andando, mas com muita lentidão. Já apresentando retenções também. Olha a situação do gasômetro aí. Quem vem de Niterói fica nessa encalacrada aí. Vamos ver o acesso ao túnel Rebouças lá no Cosme Velho. Ah, tá bom. Tanto pra ir pra quando pra voltar. Olha aí. Tá tranquilo ali no acesso ao túnel Rebouças. Câmaras da Sete Rio. Obrigado, galera da Sete Rio. Dando uma força pra gente aí. Um abraço. Obrigado pelo carinho. Feliz ano novo pra vocês. Domingo, já passou. Não, vai chegar. Foi feliz Natal, já passou. E nós vamos. Aqui, bandidos assaltaram joalheria no sul do estado. As câmeras de segurança registraram a ação. Leonardo Lara, eles renderam funcionários e clientes, né? E apavoraram todo mundo, colocaram o terror na joalheria. E o detalhe, um deles segurava uma granada. É o bandido mais violento de camisa preta com vermelho e boné azul. É ele que aterroriza os funcionários e clientes. Esse assalto aconteceu justamente na véspera de Natal, o dia de maior movimento do ano, na joalheria lá em Barra Mansa, no sul do estado. O tumulto aconteceu no momento que eles entram, anunciam o assalto. São cinco bandidos no total. Três ficam dentro da loja e outros dois na porta. Até agora ninguém foi preso. A polícia espera que a divulgação dessas imagens leve aí à prisão dos suspeitos. Eles estavam com aquela mala e vão fazendo a limpa. E escolhem justamente os objetos mais valiosos. A impressão que dá é que conheciam bem o local, Wagner. Que coisa, são quatro, cinco balanças. Não, isso aqui é vítima. É, são cinco no total, mas nem todos entram na joalheria. É, esse rapaz aqui de óculos é vítima. Tá levantando os braços. Aquela menina lá também é vítima. Olha lá, aquela... Mas engraçado que eles botam a cara e eles não sabem que tem câmera não, esses idiotas. Lá em Barra Mansa, a cidade fica tão tranquila. Barra Mansa, como é que tá a situação? Olha lá, olha os vagabundos levando um malãozão mesmo. Olha lá, um mochilão. E esse otário aí com o revólver, com a pistola na mão. Aí, Léo. É ele com a pistola na mão e o comparsa com uma granada, segundo o relato dos funcionários que passaram pra nossa produção. O pessoal ficou apavorado. Nunca tinha se visto um assalto tão violento. No centro da cidade, os bandidos agindo com granada. Olha aí, esse pessoal todo vítima aí. Esse pessoal todos eles são vítima. Olha a cara do... Olha a cara do... Olha aí, olha só. Esse aqui de chapéu, o outro já botando a mala ali. Já tô empurrando aquele outro rapaz que é vítima também lá pra dentro. Aquele ali é vítima. Olha aí, olha o cara da mala aí. Olha o vagabundo aí. Mostra a carranca dele. Feio que só o diabo comeram mariola. Mais feio que o rascunho no mapa do império. Olha aí. Olha aí, esse outro aí com a pistola na mão. Ô, ô, Leonardo Lara, me diga um negócio. Você nunca... Você nunca segurou uma pistola, não, né? Não, claro que não. Não, você não mexe com o negócio de arma, né? Não, o que é isso? Nem de brincadeira. Agora, você também nunca teve o anel roubado também, não, né? Também não. Nem uso. Medida de segurança. É medida de segurança. Porque se roubar o anel... Aí já é. Aí já era. Aí não tem jeito. Tá bom, então. É só uma curiosidade, né? Tá certo. Né? Pessoal da sua família tá lá vendo a gente. Um abraço pra família do Leonardo Lara. Vocês têm um grande filho, um grande irmão. Aqui, para os moradores de uma rua em Coelho Neto, Uratal, não foi nem um pouco agradável. Um mau cheiro, segundo os moradores, de uma empresa de tratamento de lixo, incomodou até quem estava dentro de casa. A Fernanda Sanches foi lá. Arraga! 25 de dezembro, Natal. Todo mundo gosta de reunir a família, fazer aquele almoço gostoso. A gente tá aqui na casa da Rosane, olha só a mesa preparada de frutas, pro café da manhã. A gente veio logo cedo pra acompanhar a Rosane fazendo o almoço de Natal, que deveria estar com aquele cheirinho gostoso de comida de Natal, aquele cheirinho de bacalhau, mas aqui não tem esse cheiro, não. Aqui tem cheiro de lixo. Mais um ano, né? Porque ano passado foi a mesma coisa, e esse ano, mais um ano de choro, porque todo mundo trancado dentro de casa, o fedor estava insuportável. O problema acontece porque, atrás da casa da Rosane, a prefeitura construiu uma empresa de tratamento de lixo. Mas os moradores denunciam que, na verdade, a empresa parece um lixão, bem no meio de um bairro residencial. Os caminhões entram e saem a todo momento. A empresa foi inaugurada em maio de 2012. O mau cheiro e os insetos têm transmitido doenças para os moradores. O filho da Rosane pegou uma bactéria no olho. Ainda está se recuperando. Foi criando um tipo um furunco. Depois desse furunco, meus olhos começaram a inchar. Aí, depois de quatro dias, não conseguia mais abrir meus olhos. E o problema não é só na casa da Rosane, que é um bairro residencial. E esse mau cheiro atrapalha a vida de muita gente. Eles costumavam fazer o Natal aqui na rua, botar as mesas para o lado de fora. Mas esse ano, o Natal foi diferente. Todo mundo trancado em casa por causa desse mau cheiro. Sim, nós passamos o Natal todo trancado dentro de casa. E é porque o mau cheiro já estava desde cedo, né? Todos os dias. A gente não tem descanso. E não tem como se alimentar sentindo esse fedor de lixo. O seu Luiz é morador da rua há mais de 50 anos. A bactéria também atingiu o olho do aposentado. Eu fiquei 19 dias tomando antibiótico na veia. 19 dias para poder operar. A rua fica bem atrás dessa empresa de coleta de lixo, mas o lixo agora, aqui no Natal, não foi recolhido não. Olha, os moradores botaram lixo para fora, mas os garis não passaram, não teve coleta de lixo. Vocês moram atrás de um lixão, sofrem com isso, mas o lixo agora também fica na porta de vocês. Não, o carro até passa, gente. De passar, o carro passa. O negócio é que ele passa cheio de lixo e não para, nem para recolher o nosso. Eu peço, pelo amor de Deus, nos ajude nessa nossa luta, porque isso não é justo. Vão, vão, vão! Fora o lixão! Vão, vão, vão! Fora o lixão! Um representante do Instituto Estadual do Ambiente informou que agentes do setor de fiscalização vão até o local verificar a denúncia. a direção da empresa mostrada na reportagem não foi encontrada para comentar o assunto. Agora, o Inéia tem que ir lá para ver direitinho o que está acontecendo. Direitinho para ver o que está acontecendo. Daqui a pouco também tem novidade dos casos, dos casos dos turistas que foram encontrados lá pelos bombeiros. Mas tudo no RJ no ar. Eu voltei hoje, hoje já encontramos uma pedreira, mas ele também vai encontrar, mas ele já vai ficar melhorzinho. Oh, meu amigo Gustavo Marques, saudade de você. Nós saímos juntos, voltamos juntos, não foi? Não, não vem aqui esse papo de novo, não. Não! Porque dependendo do que eu respondo, aí me enrola, entendeu? Não, não. A te enrola? É, é. A te enrola? É. E a Lise já falou, não maltrate os mais velhos. E o pior que ela falou é que eu era o idoso, eu ainda não cheguei ao idoso. A Lise também não está... A Lise está valendo um pouco também. Aqui, Gustavo, foi para sober o Natal no São José do Rio, preso da família. Graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Maravilha, viu? No comando. E você, tranquilo? Tranquilo, gostei. Muito obrigado. Quero agradecer ao lombo que você deixou para mim. Foi muito legal, teve chester, teve... Falei, não dá para conversar com o cara. Tá, aqui, então tá bom. Então você continua porque eu vou embora.